E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. O primeiro vídeo de gameplay corujão dessa forma que vocês estão vendo aqui, capturando a tela. Vou jogar o Pinball do Nintendinho. Eu sei que eu já joguei esse jogo no Porquê Retro, mas eu acho de suma interessância que ele esteja nesse canal também. Então vamos lá. Tentar lembrar os botões aqui porque... Tio Paçoca mais volume, tá bem baixinho. Talvez eu vou ter que reiniciar o jogo, hein? Que Pinballzinho delicinha, hein pessoal? Joguei o Pinball que o tio Paçoca tinha falado pra mim jogar, que é um Pinball de carrinho. Legal pra caramba, velho! O Pinball Quest também... Não lembro quem foi que falou pra mim jogar. Não me recordo agora, desculpa. E agora eu tô jogando o Originalzão, que é o primeiro, né? Esse aqui é o oficial da Nintendo mesmo. É o próprio da Nintendo. Como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão bom? Vocês estão se cuidando? Esses dias de isolamento social, tá? Esses dias de isolamento social, tá? De começo eu ainda tava mais tranquilo. Falar a verdade pra vocês, eu tava bem tranquilão. Mas... Tipo assim, cara, eu já tô agoniado já. Eu tô em casa, só tô saindo assim se for extremamente necessário pra fazer entrega, alguma coisa parecida. Mas eu tô muito, muito agoniado já de ficar em casa, cara. Sobe, sobe, sobe. Quebra essa pra nós. Delícias! Como eu já disse pra vocês... Nossa, não deu nem tempo, mano. Vai, bola, vai. Será que é a Paulina ali em cima? Aí! Ai, caraca! Delícias! Uh! Levei benga, por isso não. Tava falando pra vocês que eu tô agoniadaço pra comer rua, sabe? Ir pra rua comer coisa de rua. Mas no momento não tá dando, não. A gente tem que ficar mais quietinho aqui no nosso canto mesmo. Se proteger. O negócio é sério. Uh, menino! Quero chegar de novo lá naquela parte lá que tem a menininha lá e o Mário, a Pauline. Acho que é a Pauline, né? Não tenho certeza, não. Caraca, quase subiu, mano. Tô fazendo miséria, jogo. Uh! Ah, não acredito! Ah! 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 Apela não, jogo. Deixei terra no bagulho do Mário ali, mano! Saco! Ah! 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 Vocês estão vendo a escrita ali em cima? Não seja um número vazio. Se você não viu graça no canal, se você acha que você não vai acompanhar, por favor, não se inscreve. Só se inscreve no canal, caso você realmente goste do canal. Porque se tem uma coisa que prejudica um canal, o canal tem uma quantidade de inscritos, por exemplo, o meu tá em torno de 500 inscritos, e tem tipo 15 pessoas assistindo o vídeo, entendeu? Então é melhor que tenha poucos inscritos, porém, pessoas que realmente estão lá e querem assistir os vídeos. E entrei! Ah! Ah! Por que? Ah! Você errou ela! Nossa! Quase de novo! Ah! Ah! Não! Ah! Ah! Que brecha! Ah! 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 Não vai ser cafe no final pra vídeo vai ser dessa forma, vai ser na tarinha, né? Porque eu não... Esse computador aqui não aguento emolar o Play 2 nem pagando. 64 aqui é o limite desse Windows XP aqui com essa máquina aqui. Limite! Passou do 64 aqui, ele já começa a suar... Suar Frio! Ah, mano Por que ele não me dá o bonuzinho, cara? O que eu tô fazendo de errado? Ah, ganhei um rebote de bola, ó O que que adianta? Aí Não, vou mais uma vez Que isso? Dei um rebote, não deixou? Na hora que eu ganhei um rebote eu perdi, velho Que raiva Eu vou trazer alguns pinballs aqui Que já rolaram no Porquê Retro Que são pinballs Que eu considero de suma interessância Que esteja nesse canal Quase Ah, que raiva Quero meus rebote Quase Quase Aí Doido Doido Que raiva Aí o Z rebote voltou Agora eu só perco Se a bola cair aqui no meio Nas laterais eu não perco mais Acredito Que raiva Perdi o rebote Perdi o rebote Mano Mano, pinball tem o poder de me deixar tenso, cara Eu tô duro aqui na cadeira, velho Tá vendo O que que eu tô falando Cadê meus rebote Aí, ó Cadê meu rebote, velho Não, eu vou mais uma vez, mano O que que é isso? Você palhaçada agora Fica, fica duas horas aí Fica Isso Doido Woo Woo Bônus Delícias Delícias Uh, meninão Volta aqui Quero meus rebote Será que eu tenho que Aí, voltou meus rebote Feliz, feliz Agora tem que subir lá Pra cima Dá pra subir pra baixo, né Então a gente tem que subir lá pra cima Aí Quase Nossa, eu não consigo usar esse rebote Uma única vez, velho Não Uh, que raio Olha que bola xoxa Aproveita que eu tô no emulador de Nintendinho aqui Mesmo sendo uma noite de Corujão Eu vou pegar um jogo de Nintendinho assim que Tem nada a ver com Corujão, sabe Mas pra Ter a graça de jogar aquele emulador mesmo É gostoso de jogar no emulador, pessoal Eu gosto muito de ter os cartuchos De ter os consoles Mas também é gostoso de jogar no emulador, viu Alguns emula... Alguns emuladores Entregam uma experiência cagada Rons que não funcionam direito Ah, meu rebote Rons que não funcionam direito Sou zoado Mas ainda assim dá pra jogar Agora tem emuladores que melhoram E muito A qualidade do jogo que você vai jogar Esse aqui Esse emulador que eu tô usando O JNES Ele tem vários e vários e vários filtrinhos Que você consegue alterar a imagem do jogo Fica tipo uma coisa assim Cartunizada, sabe Tipo cremoso Ó Repara só Ó aqui, ó Vídeo Por exemplo, coloca isso aqui, ó Olha a imagem aqui no fundo, ó Viu? Ficou meio cremosão, ó Então, por exemplo Esse emulador aqui Ele consegue melhorar O próprio gráfico do jogo original Deixa eu pôr um outro jogo aqui Vamos lá Eu tô no P, né P P, come, come Jogo antigo, perfeito Vamos lá com a nossa toda patolícia, ó Tá vendo? Que tá meio cômico Não tem nenhuma escadinha aqui, cara Nenhuma Nada, 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 nada Mas deixa eu voltar pro tradicional Que é mais gostoso de ver o jogo certinho, sabe Como ele foi feito Agora sim Agora tá certinho Tem uns que deixa colocar Aquele negócio de linhas, né Fica igual a televisão Tem uns que é bem legal mesmo, cara Falei que eu ia jogar um jogo que eu não tinha nada a ver com o Corujão Mas Pac-Man tem tudo a ver com o Corujão Vocês ficam aí Vai, vai me pegar Bruxo Vem, 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 vem Chega aí, chega aí Chega aí Chega, chega junto Chega Quase Vamos comer os gosti-gosti aqui Vocês vazam, viu Uh, menininho Eu acho que esse aqui Que tem uma Uma super CG Aqui entre uma tela e outra, né Não tenho certeza se é essa versão do Nintendinho Mas tem uma versão Que tem tipo uma animaçãozinha Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Vocês tudo, ó Não Que rosa, quase Meu Deus Eu não acredito Que burro Que burro Nossa Que burro Não, não, não Não, não Paga pra se burro Paga Ou é de graça Sai Eu vou arrancar um pedaço da língua Aqui, que eu tô mordendo a língua, mano Venha Uh, vem Ó, ó Que lindo Ó, que lindo Ó, chega junto Chega Aí Vamos ver se esse aqui tem a animação Ah, esse aqui, ó Ó, CG Que lindo, velho Que lindo, mano Isso é muito bonito Isso aqui é minha infância, pessoal Minha infância Eu não vi Eu pensei que ele tava faltando as minhas Isso aqui é minha infância Porém Era a versão do Atari Que tem aqui também Eu vou colocar a versão do Atari Vou colocar aqui, ó Peraí O bagulho aqui é em tempo real Deixa eu abrir a emulação de Atari aqui Joges P de Come Come P de Come Come foi ótimo, né? Peraí Vou levar minha cara aqui pro lado Pra poder caber a janelinha toda aqui, ó Aí, ó Pra caber o jogo todo Eu fico aqui no caixinho Beleza? Aí, ó Peraí Mas clica no emulador, né, tio? Pera Pera Peraí Ok Tá Saiu de novo Por que saiu de novo? Fica aqui É difícil Aí Deixa eu ver se eu acerto o botão aqui, tá? Ah Ah Tá hackeado Esse Come Come aqui, hein? Tá hackeado Ah, tá mesmo O nome ali em cima Hack Ele não tava mais fantasma, mano Peraí Deixa eu cantar o certo aqui Vai Cadê? Como é que faz mesmo aqui, mano? Peraí Existe menu Tem um esquema aqui que troca de jogo Peraí Não, não é aqui Calma aí, calma aí Peraí Eu tenho que trocar de jogo, mano Vou abrir de novo Palha assada Isso aí Jorges Pede Come Come Ó Da CC Vai Pronto Esse aqui é mais original Vou pôr um lugarzinho aqui, ó Eu aqui no cantinho Não tem problema Ah, esse aqui é o verdadeiro, ó Eu tenho esse Esse aqui sim é minha infância, pessoal Isso aqui é a cara do Baby Play Corujel, velho É a cara Eu tenho esse cartucho aqui Físico mesmo Ganhei ele de presente do Tio Paul Salve Tio Salve Tio, seu lindo Oh, você Acredito Vocês sabem o que vocês são, né? Vocês tão legais Vocês são os bruxos, né? Vou sair em cima Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Volta Nossa, velho Sabe aquele negócio de você decorar padrão do personagem e tal? Dos inimigos? Tá Esse não sou eu Ó, vocês vêm tudo pra cá Isso Agora eu vou subir gostoso, ó Uh, meninão Vem Tem mais aqui, ó Come, come aqui Não fica com fome, não Vamos lá, come, come Vamos nos fantasminhos aqui pelo caminho Uh, meninão Vem todo mundo, ó Ó o bife, ó o bife Bife completo Último, último, último Não foge, não foge Uh, come todo mundo Não, 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 não Burro, burro, burro Burro, burro, burro Dá paciência, dá? Ó o bife completo, ó Você também Não, vou mais não Já não vou mais dar esse tempo Não dá mais tempo, não Uh, uh, uh Nossa, velho Vou mais essa vezinha aqui pra encerrar o vídeo, beleza? Sei que vídeo de gameplay corujão não pode ser muito esticado Eu tô ligado que a maior parte de vocês aí catabuzão pra trabalhar de manhã e tal Então eu não posso ficar segurando vocês muito tempo, não Diferente de vídeos durante a semana, né? Que eu não me preocupo tanto em estender o vídeo Pera, vocês ficam tudo aí Como ele me catou Não Não, 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 não Vou roubar Não vou dar nem boi Chegou perto de mim, eu vou comer biscoitinho Sim, aquele ali é um biscoitinho, tá? Ó Coma tudo que você conseguir comer Come, come É isso aí, ó Mãe, você com... Nojo Cês são nojo, é isso que cês são É agora que eu vou me lascar, já vou me catar Ai, meu Deus Comi todo mundo Ó, agora vai me dar trabalho pra ir pro outro lado, ó Ó, 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 ó Eu sendo cercado aqui, ó Ó, ó O que que eu fiz? Ai, esbarrei no botão errado, desculpa, peraí Eu esbarrei nesse botão aqui, ó Eu configurei como Select Gaming E esse aqui ele tá como Start E eu configurei o Start do próprio controle como Pause Atalho tem Pause? Não, mas agora aqui, ó Eu tenho Ha, emulador, né? Emulador te dá certo os boizinhos Mei, mei, mei Que delícia Ó, cês vão pra lá Cês vão pra lá, cês vaza Sai de par de mim Cê gosta de ficar deixando as coisinhas pelo caminho É problema, viu? Vou catar o bolachão Uh, catar o bolachão Olha, cês vão me catar Não vão? Cês tão vendo que eles vão me catar Então Ó, ó Ó eu já, ó Ó eu me lascando aqui, ó Tem um Ui, desce, desce Pera, pera Sobe Aí Aí, caraca Isso, 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 isso Meu Deus do céu Acredito Mano, um bagulhinho Um biscoitinho só, tiozão Vem, vem Isso aqui pra mim é uma viagem no tempo, cara Vem que o bife é livre Pode comer tudo que tu conseguir Tome, come Ó, 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 ó Vem, 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 vem Uh, delícias, delícias Ficar nada inteiro, mano Ai, meu Deus, que medo Sai, 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 sai Mano, os bichinhos É muito filho da mãe, velho Agora eu vou na missão louca aqui Eu quero catar isso aqui, ó Antes Aí, deu Deu Nossa, eles estão muito rápidos Puntos Crilo Sai, sai Eles estão muito rápidos Imagina a pessoa que consegue jogar isso aqui E consegue chegar longe Esses bichinhos devem virar um foguete na tela Uhul Delícias Come fantasma logo de noite Isso é comido por eles também, né Fato Fato Doidão O bagulho está longe Eu estou ferrado E agora? Que pele que eu tenho ideia Isso Juro que foi sem querer Ó, 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 ó Mano, o cara está fazendo Mano O cara estava ali protegendo um bagulho para mim Nunca está, velho Que filho da mãe Já era Cara, chega e aquece o peito, velho Você é louco, velho Está nervoso isso aqui, velho Está nervoso Você Vem para o bife Vem, neném Você também Delícias Vem, vem para o bife, vem Estou só aqui Ó, ó Coisa linda Isso Ah, ele estava fantasma Deu bom Pera Volta Sobe Isso Tchau Seus Seus Lorpa Nos anos 80 A gente zoava A pessoa chamando de Lorpa O que é Lorpa? Só Deus sabe Acho que nem Deus deve saber O que é Lorpa Meu Deus do céu O que é Lorpa? Venha, venha, venha Todo mundo Venha, todo mundo Isso Ai, meu Deus Por que eu fiz isso? Que burro Fui provocar logo o que? Não tem nem o biscoitinho na tela Ah, não Estou ferrado Estou ferrado Espera aí É agora o meu momento aqui De sinful filter Metal Gear, mano Tem que fazer stealth aqui Dos bichos Sai e vá Stealth Stealth É É minha cara Fazer stealth Aí, ó Ó meu stealth Ah, meu Deus Bom Pessoal Finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado Por quem assistiu Esse vídeo todo Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Seus window E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau